Observamos com um motivo de felicidade, após 10 anos o Criciúma volta à final do Campeonato Catarinense, era o nosso primeiro objetivo que foi concretizado, alcançando a vaga para a Copa do Brasil. Agora temos mais um objetivo que é ser campeão catarinense e vamos com força máxima lutar para que isso aconteça. Olha, conversamos bastante para termos muita atenção nesses dois jogos contra o Brusque, porque é uma equipe muito qualificada, uma equipe que ainda não perdeu no Campeonato Catarinense, mas sabemos também que nós temos grandes chances, a decisão está aberta 50-50 para cada lado e vamos fazer o nosso melhor para sair daqui com o título de campeão catarinense.